Vocês já ouviram falar do Poço Encantado? Meu, cada pontinho brilhante desse é uma moeda que o pessoal joga nesse poço. Que coisa fantástica mesmo. Rapaz, vou vir aqui de noite com roupa de mergulho, o que? Vou fazer a festa. Opa, brasileiros. Ah, portugueses, legal. Então pessoal, essa aqui é a Tower Bridge, ali no fundo. E a Tower Bridge é a ponte mais famosa aqui de Londres, né? Estamos mostrando ela aqui no Close. Hoje é dia 21 de agosto. Estamos em Londres. E fantástico esse lugar, cara. Muito emblemático, muito significativo. É exatamente do jeito que aparece nas fotos. Estamos filmando a nossa trupe aqui. O pessoal tá escolhendo a moeda de... 21 de agosto. 21 de agosto. O pessoal tá negociando que moeda que eles vão jogar no laguinho lá. Querem até me jogar pra fazer um desejo. Não, olha só. O cara não bibelou, mas não pode jogar lá no lago não, hein? É beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, vídeo. Fazer um pedido. Vou fazer um pedido. Faça um pedido. Não, eu vou fazer um pedido. Faça um pedido, então. Não pode. Ah, tá, um pedido particular. Depois ele vai revelar, hein? Em primeira mão aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.